A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 40 e 6 a 50 Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior Jesus sabia o que estavam pensando Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim Quem me receber estará recebendo aquele que me enviou Pois aquele que entre vós todos for o menor, este é o maior João disse a Jesus, Mestre vimos um homem que expulsa demônios em teu nome Mas nós lhe o proibimos porque não anda conosco Jesus disse-lhe não o proibais Por quem não está contra nós, está a nosso favor Começamos esta semana e começamos o mês de outubro Comemorando uma santa muito querida, santa do nosso tempo Santa Teresinha do menino Jesus Teresinha entendeu este trecho do Evangelho que acabamos de ouvir Tornar-se criança Não escandalizar uma criança Receber bem uma criança Ela ensinou o caminho da infância espiritual Experimentou na sua vida e deixou-nos como legado O desejo de fazer bem as coisas mais simples do mundo Que bom Se nós aprendermos a fazer dessa forma E os gestos, os pequenos, os mais simples Possam tomar conta do nosso dia a dia Todos, sem exceção, feitos com grande amor Com grande dedicação Prontos a servir a Deus E a servir o nosso próximo É palavra de vida eterna Música 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 Música